... e armas. Eles planejavam matar faccionados rivais. Ronaldo e Gachirá é quem vai trazer essa história pra gente. Vai, Gachirá, vai lá! Três homens foram presos na noite desta quinta-feira, após um brilhante trabalho das equipes da Força Tática da Polícia Militar e o Batalhão de Operações Especiais. A prisão ocorreu no bairro Mário Reiter, onde o grupo pretendia realizar uma chacina. Além dos conduzidos, foram apreendidas seis granadas artesanais, uma pistola com carregador estendido com 25 munições calibre 9mm, um revólver calibre .38 com cinco munições e um simulacro. Estávamos em patrulhamento na cidade de Sorriso, onde foi repassado via 190, mais uma vez a sociedade colaborando, que percebeu seis indivíduos em três motos lá no bairro Mário Reiter, armados com armas de fogo, a princípio, para fazer uma chacina lá. E, diante das informações, da característica que a denunciante repassou para a Polícia Militar, a equipe prontamente deslocou para o local, onde, ao adentrar no bairro, na 242, próximo do Mário Reiter, foi visualizado pela equipe de Força os dois suspeitos com as características repassadas. optamos por fazer a abordagem nos mesmos, onde, ao abordar, foi localizado na cintura do ocupante uma pistola com carregador alongado, com 25 munições, e o outro estava com uma réplica também. E aí, diante das informações colhidas no local ali, com a materialidade, com técnicas de entrevista, fomos para o bairro Mário Reiter para colher mais informações dos demais que estariam armados, e também quem seriam as vítimas desse possível homicídio que iria acontecer. Foi constatado, conversado com as possíveis vítimas lá no local, e ainda, em continuidade no trabalho, com técnicas de entrevista ainda, conseguimos levantar que o terceiro indivíduo conduzido estava em sua residência guardando armas de fogo e granadas para uma determinada facção. Nós, a equipe de força, juntamente com o BOPE, e mais a ex-equipe do 12º Batalhão, deslocamos para o local, onde lá o suspeito tentou foragir da equipe, foi abordado, e em busca pessoal no mesmo, não foi localizado, mas na residência, foi encontrado pelo nosso quarto homem em uma bolsa, seis granadas, e embaixo do colchão lá, mais um revólver calibre .38 com cinco munições intactas. Por se tratar de explosivos, policiais do Esquadrão Antibombas do BOPE ficarão responsáveis pela detonação das granadas artesanais, previstas para ocorrer ainda hoje. A equipe do Esquadrão de Bombas do BOPE vai deslocar logo pela manhã para que seja feita a destruição desse material, certo? Até porque não é um material e nós não temos local para estar guardando esse tipo de explosivo, certo? Se trata de explosivo improvisado, então a gente não sabe o funcionamento e nem mesmo que tipo de carga ele pode estar usando, certo? Então o Esquadrão vai estar deslocando, vai fazer a destruição, posteriormente faz um relatório técnico para que possa estar acompanhando o processo, certo? E subsidiando a Polícia Civil do que eles forem precisar, né? Para que mantém mais tempo esses marginais fora das ruas. Quanto aos demais materiais apreendidos, bem como os três suspeitos, ficam à disposição da autoridade policial. O que é que eu vou dizer aqui para vocês, né? Os caras são bem preparados. É um artefato explosivo artesanal, mas é muito bem feito pela criminalidade, né? Tem aí o esboço de uma granada, um pavio onde eles acendem, jogam e aí os estilhaços matam as pessoas. Ou seja, tudo bem planejado. Esse aí, ó, esse é o crime organizado no nosso país. Estou indo embora. Obrigado pelo Garim amanhã. Estarei de volta às 11 horas.